A Escola de Verão A edição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas é uma realidade incontornável na vida académica desta faculdade. Temos apresentado todos os anos cerca de 100 cursos por ano, com inscrições que rondam os mil alunos por edição. E isso faz com que esta escola tenha a grande vantagem de trazer uma vida e uma dinâmica diferente ao verão da faculdade. Os cursos da Escola de Verão são cursos breves, que se distribuem sobretudo em regra geral ao longo de duas semanas. Têm uma duração máxima de 25 horas. A Escola de Verão é uma oportunidade única para, num curto espaço de tempo, as pessoas atualizarem conhecimentos sobre diversas áreas. E no caso destes cursos, que incluem muitas visitas de estudo, também há uma oportunidade de, numa ou duas semanas, as pessoas visitarem espaços completamente novos, desconhecidos do grande público, como, por exemplo, o Teatro de Itália, onde nos encontramos. No contexto do curso de Verão, intitulado Geografia de Lisboa, temos vários trajetos que percorremos dentro da cidade de Lisboa. O 2 é um trajeto relativamente simples. Começa aqui neste ponto alto da Senhora do Monte, na Graça. Visitamos algumas vilas operárias. A Escola de Verão permite uma atualização dos conhecimentos científicos, com alguns dos melhores professores dentro do Estado da Arte. E são muito importantes, quer para professores, quer para pessoas que queiram atualizar os seus conhecimentos numa área que não a sua área científica. E a imagem com que fiquei, mais uma vez, vai confirmar as expectativas iniciais. O professor era muito bom, as condições também de decorar eram ótimas e esta tal qualidade, a promessa no início, foi uma aposta ganha de uma coisa.